Sindicato dos bancários de Boro em região, hoje aqui em frente ao Santander da Duque de Caxias em protesto contra a salta de funcionários e consequentemente as filas enormes que tem dentro dessa agência. O Santander lucrou R$ 12 bilhões em 2018 e mesmo assim extinguiu postos de trabalho. Mesmo assim, pessoas que trabalham aqui dentro estão cada vez mais adoecendo e se afastando pelas péssimas condições de trabalho. O Sindicato dos bancários hoje pede para a população assinar aqui a nossa nota de repúdio contra a falta de funcionários, contra as péssimas condições de atendimento e exigindo do banco mais contratações. É preciso ter pessoas dentro das agências para poder atender a demanda da população e dos usuários e dar uma condição melhor de trabalho para quem está aí dentro. Ao contrário do que a população pensa, o Santander que instaurou um novo modelo recentemente, os bancários já não enfrentam mais uma jornada de seis horas. E a atividade bancária é uma das atividades mais estressantes que existem, porque o bancário manuseia o dinheiro da população. E mexer com o dinheiro dos outros é muito difícil. E o banco não dá qualquer condição para essas pessoas poderem atender de maneira adequada a população, porque faltam pessoas, não tem gente para atender a população. E aí o resultado disso é que as pessoas adoecem e a população e os clientes ficam mais de uma hora, uma hora e meia na fila. O Estado dos Valdários pede a compreensão, mais de 100 pessoas, clientes, já assinaram hoje um abaixo-assinado, exigindo mais contratações, exigindo respeito do Santander para com a população. Um banco espanhol, que tem no Brasil quase 30% do seu lucro mundial, não deveria e não poderia tratar a população e os bancários da maneira como trata. O sindicato exige mais contratações e o fim das filas.